Sua vez começa agora Não, eu não tô jogando pra jogar aqui mesmo Quando for pra conquista É só pra conquista Aqui eu não tô jogando mesmo Mas podemos te ajudar a fazer o hotel Não tem problema não Oh puta que o pariu velho O Milu, o Milu foi pra prisão Ah não mano, pelo amor de Deus O nome do cachorro, Milu Milu, o nome do cachorro, do cara? É Milu, Milu, é o cachorro do Tintim Não, o cachorro do Tintim é esperto pra caralho Ele não vai ser preso cinco vezes não Deixa eu acabar o jogo Que pariu bicho Vou lanchar daqui a pouco Nossa porra, esse cachorro é uma coleira, caralho Tá igual o Fernando ontem Vamos lá Babu, tira mais um duplo aí Pra você ficar preso comigo Vamos ficar lá, vamos acompanhar um poço É, a gente precisa ver se faz conquista, né? Fica fazer três igual É, todo mundo preso Esse babu é folha Nossa velho, oitenta conto Tô falando, o negócio tá começando a ficar bom, hein? É, multiplica por dez, né? Você tirou oito, oito vezes dez, oitenta A companhia aí do Ramir tá rendendo bons frutos É Nada dinheiro Nossa, só mais cemzinho pro rapper Manda dinheiro O rapper vai matar todo mundo só com isso aí, velho Por isso eu tô falando Eu só vou te passar essa outra estação Se você me passar aquela parada azul lá E você comprar do Babu, velho Sem chance, deu Sem chance, deu Vamos ver, né? Se eu consigo Compra, compra Compra o do Babu O rapper Praticamente quem me ultra Eu tô indo lá Eu tô indo visitar o Lincoln Ué, que é isso? Nossa, cara É, fio Quando não é pra ganhar Não adianta mesmo não Por que que sou eu que paro Naqui a pouco Que guardinha ali, velho Se eu não ganhar dinheiro E o bolacho é lá Parado Eu queria cair na minha propriedade Fazer casinha Não cai Nossa Ainda bem Pode apertar o A Aí, Rami Sacanha, não? Queria fazer um hotelzinho também Fazer conquista Hora de rolar os dados Ridículo Perder pra um bosta desse Vou continuar lá um pouco Vamos ver se algum de vocês Querem a minha propriedade Pra me dar um pouco de troco aí Porque tem três meses Salário atrasado já Que eu não recebo salário Não consigo passar Daquela porra Daquela Ponte partida Lá Restouro, hein? Vou apertar o RB RB, não é o LB não, gente Eu não construí casa aí E assim, quem cair ali Vai pagar 130 Ó, bonitinho Sua casinha Bonitinho, casinha Quem cair ali Paga 130 E vejo que o futuro lhe reserva Você vai cair lá pra pagar 130 Quer ver? Olha lá, pior que caiu Ah, não, fui no outro Não desista Persistência é a chave Não é que o outro Gostei em casa Aumenta Foi pra 130 Aí foi 52 Você construiu uma casinha Aí o cara te paga a senha Tá vendo lá o desenho da cartinha Se houver demanda Haverá uma oferta Paguei 600 Caralho Também não adianta muito Você pegar uma porrada de propriedade Picada não, babu Por quê? Você vai deixar os outros Negócio que você fez aí Fechou eles O esquema é isso Você faz o fechamento Das cores Aí é top Qual é a sua oferta? É Na realidade Não, ele tá querendo É o metrô Eu falei que eu só vou aceitar essa carta aí Pelo metrô e pronto Não vou dar nenhum centavo a mais Vocês vão resolver Ou às vezes o Enker só ficar perto ali mesmo Comprar o meu azul também É, deve ser isso Que tal? Mas ele é falência Mas ele é falência O bom é que esse negócio Ele tá do lado da companhia Do lado da prisão Por que que eu não tá indo? Então se eu É só você apertar o A Aperta o RB Aperta o RB Ah não, calma aí Aperta o RB Agora você vai subir o que você quer Isso, aperta lá em cima do Aperta o A Beleza, aperta o A Vai Aperta o A Agora aperta o X O que gostaria de vender? Aí o Fernando Tá sendo muito bonzinho Sendo bonzinho Porra nenhuma Ele ficou do lado Todinho da prisão ali Fih Você tem que me ajudar também Fernando Você se deu conta Que ele pegou aquela parte esquerda Amarela Junto com a companhia Se alguém tirar 5, 6, 7, 8 Cai na dele lá Se ficar preso Então Ele tomou a parte do negócio Toda ali Eu tô contando Aí de cara Sinto que algo de bom Aí Rafa, quer negociar o pretinho? Negociar o pretinho Negociar o pretinho Mal o que que o Rafa Mal o Rafa Não tem nada pra te oferecer Ele não Fiz uma conquista Sorte nas cartas Quantos então? Tô vendo que você tá Tô vendo que o Fernando Tá meio pobre Tô tentando comprar A companhia dele? Pobre É, mas o Fernando Comprou a companhia Por 400, né? Porque ele pagou 400 Pra poder pegar a casa Que eu troquei com ele Então Aí, 600 É uma boa proposta Ô, caramba Nossa, porque eu não posto Pra esquerda Oito vezes pra direita Cunha duas pra esquerda Não dá certo Já tentei Ah Aí Fernando é a mãe Fernando é a mãe Fernando Fernando estourou Tá cheio de dinheiro É, agora O Fernando se fodeu, né? Eu acho que o Fernando vai quebrar de mim ainda a companhia e acontece no caso fez o que eu não queria fazer passou para o rap tá todo mundo na merda agora ele só quer fazer outro ele só quer saber vai o deus o fernando fala que você não vai aceitar de uma vez que o rameiro para de fazer essa porta proposta tá atrasando o jogo aí caralho ele vai te vender os três barracas porque sem propriedade nenhuma no jogo que se ele cair em qualquer problema ele paga não tem nenhuma defesa não tem um lugar para ele parar a família só tem dois branquinhos todo número que ele tirar ele vai perder não ele tá já fechou o outro lado com o hotel e tudo a nossa família espalha de vamo lá oi vai lá oi aceita logo aí precisa da game over e vambora aí não pode a e aí é aí que não se que eu tô fazendo oόσf t Bengula o que você tinha tido da choradeira aí ah não você tem os amarelinhos também né tem um laranja aí estourou tá vendo deu sorte tem sorte por nenhuma da que eu caí Hora de descobrir se você tem sorte ou azar Aí, tá vendo? Deu sorte, é mais ainda 150, beleza Pra quem tá com salário atrasado tem 3 meses Hora de jogar Vamos lá, babu Faça valer, babu 9 Uhul Nossa, duzentão e pagou duzentão Aí, ó Aí, rapaz, é isso mesmo, babu Aí, RB Aí, ó, agora você já tá com É, lá, eu tô aí, eu não consigo construir casinha nem um Lá na favela Favela, você pode construir botão na favela também, viu, babu Não seja preconceituoso que ele só olha nobre, não É, quer saber do hotel, né Quero nem saber, pode ser até no céu Quero saber da porra do hotel Olha lá, bicho Conseguiu fugir das minhas duas propriedades Em compensação, pagou 100 Ou expirar 100 é foda Caraca Mais um jogo lá Se parar no outro, ele paga 85 Se parar no meio, ele paga 100 também Quer dizer, esses três aí, então Ou eu ganho Hora de rolar os dados Pior que é mesmo, duzentão, fi Duzentão, fi O dado foi lá embaixo Nossa É, de cara aí, já tá Caraca Caiu no meu É dele mesmo É dele mesmo Vai dar uma casinha aqui Vai no banho Pô, 150 casas Pra você construir a casa aí Caro, né É, caro, vê se não é que eu parar lá Nossa, jogou o pé assim Porra, todo mundo ganha duzentos É, porque eu não ganho É, favela, né, fi Olha lá É foda Tem nem teta, casinha Tem nem teta, casinha Não, notivag Fui preso de novo Puta que pariu Pô, velho, não tem lógica isso não, velho Pelo amor de Deus Não, isso é, velho Ah, tudo bem Não, não é possível Uma casinha antes É a sua vez Estou gostando de novo É, ela ainda Falou no meio das minhas propriedades E ele ganhou dinheiro ainda Ah, pagou 50 Foi, mãe É, era melhor Não Mãe recolhe Tem Tem Quantas rodadas sem julgar? Duas É, ficou duas rodadas sem julgar Você está em casa Você está em casa Que tal aproveitar para gerenciar seu portfólio Está faltando uma Está faltando uma Está faltando uma Você não tem todas elas, não É, está faltando uma É a última propriedade que a gente nunca comprou É a última propriedade que está É É Ih, ninguém comprou a última rosa, né? Não Ixi Ixi No Vai mesmo, hein?